E agora com vocês, para brilhantar ainda mais a nossa noite. Pode ir lá. Fica à vontade. Isso, Cassiane, a nossa convidada. Ô glória! Louva a Deus, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, Ju. Boa noite, que prazer poder estar aqui. Prazer é todo nosso. Dois anos que eu tô esperando pra vir aqui. Eu que tô esperando. O negócio é esse, Jesus. Olha, eu tô muito feliz que o Senhor possa realmente exalar de dentro da tua vida. Pra alcançar tantas vidas através deste programa. Eu tenho certeza que é isso que tem acontecido. Eu tava ali acompanhando toda a retrospectiva e coisa linda. É lindo que Deus faz. Cada detalhe, cada quadro do programa tem impactado tanta gente, mudado a vida de tanta gente. Então eu quero abençoar a sua vida ainda mais. Eu recebo. Ainda mais assim, tão linda, tão majestosa. Ô, coisa linda. Essa mamãe linda aí. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que esses dois anos seja só o início do que Deus tem pra... Já reservado pra liberar sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Você é muito linda. É muito amada. I love you. Ó meu coração pra tu, linda. Te amo. Deus abençoe e fica à vontade. É tudo seu agora. Amém. Aleluia. Nós te louvamos, Deus. Assim como os anjos, assim como os anjos o veem, Senhor. O nosso desejo é te ver também. Ver a tua face, a tua glória. Porque na tua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. E nós estamos aqui hoje pra invadir os lares. E dizer, se o Senhor procura, acha em nós. Acha em nós um coração adorador. Porque eu tenho certeza, Deus, que nós nascemos pra te adorar. Como os anjos te veem, eu também quero te ver. Face a face, o teu amor, inevitavelmente me atraiu. Estou indo cada vez mais perto de ti. E eu estou indo pra o lugar da tua presença. E eu estou indo pra o lugar da tua presença, meu Deus. E tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. Tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. Em tua presença, abundância divina. Em tua presença, a tristeza salta de alegria. Em tua presença, eu quero ficar aqui. Onde ele está, só pra adorar a ti. E o meu Deus, foi pra isso que eu nasci. Em tua presença, em tua presença. A abundância divina, a abundância divina. Em tua presença, a tristeza salta de alegria. Em tua presença, eu quero ficar aqui. Só pra adorar a ti. Meu Deus, foi pra isso que eu nasci. Só pra adorar a ti. Pra adorar a ti. Pra adorar a ti. Pra adorar a ti. Senhor. Senhor. Foi pra isso que eu nasci. Só pra adorar a ti. Senhor. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Tudo que eu nasci pra te adorar. E pergulhar nesse amor. Em tua presença, a abundância divina. na tua presença a tristeza salta de alegria em tua presença eu quero ficar aqui, meu Deus só pra adorar a ti na tua presença em tua presença em tua presença na tua presença a tristeza salta de alegria em tua presença eu quero ficar aqui, meu Deus só pra adorar a ti foi pra isso que eu nasci pra te adorar pra te adorar pra te adorar eu nasci pra te adorar pra te adorar meu Deus pra te adorar quando eu vi a primeira vez o nome do programa eu transpiro a adoração meu Deus ah, se todo mundo entendesse que nós fomos para mostrar o Senhor de verdade porque não é só cantar não é só falar é transpirar aquilo que está dentro de nós aleluia que nome lindo que nome lindo que você que está me assistindo agora possa realmente dizer Senhor eu quero transpirar a tua presença eu quero ser o verdadeiro adorador que o Senhor procura eu quero eu quero eu tenho certeza que eu estou aqui pra te adorar aleluia 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 canta comigo você em casa pra te adorar pra te adorar tenta cantar meu irmão vai pra te adorar outra vez diga pra te adorar meu Deus meu Deus pra te adorar diga adorador pra te adorar pra te adorar eu nasci pra te adorar pra te adorar a minha alma te adora o meu coração pra te adorar meu Deus meu Deus pra te adorar eu quero eu quero ficar aqui só pra adorar adorar a ti foi pra isso que eu nasci só pra adorar aleluia fala outra vez eu quero ficar aqui Senhor meu Deus ouvindo tua voz aleluia só pra adorar a ti aleluia 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 como é bom o Senhor estar na tua presença Como é bom o Senhor Falar de Ti Como é bom o Senhor Ter a oportunidade de entrar em lares E dizer que há cura, a libertação A transformação A mudança de vida Se você quiser Porque eu sirvo um Deus que é de verdade, viu? Não é um conto de carochinha, não O meu Deus é tão verdadeiro E eu falei com Ele hoje E eu estou sentindo a Sua presença aqui agora Aleluia Esse é o Deus que eu sirvo Que pode visitar a Tua casa nesse momento Aleluia Vai adorador, adora Adora o nome do Senhor Ô glória a Deus Vamos cantar até Teus braços Eu vou cantar já as novas, né? Eu estava comentando, falei assim Jesus, hoje O dia de hoje foi uma guerra muito forte Eu passei um dia assim Muito terrível Passando mal o dia todo Mas na hora que eu falei assim Eu vou me arrumar Porque hoje eu vou no aniversário Do programa Pela Fé Aleluia O diabo quer parar a gente Mas não para não, viu? Eu falei Eu sou pequenininha Mas meu Deus é grande Aleluia Eita Jesus Essa canção fala Daquele que nos conhece Desde o ventre da nossa mãe E é esse Que um dia vai arrebatar um povo Que foi lavado pelo seu sangue Ali na cruz do Calvário E hoje ainda Aleluia Hoje ainda Ele desperta a sua igreja Dizendo Está pronto? Muita gente me diz assim Olha Cassiane, eu ouço que Jesus vai voltar Desde o tempo da minha avó E ele não voltou Mas para quem desceu a cova hoje Ele já voltou Então eu te pergunto agora Você que está me vendo aí Se você morrer hoje Para onde você vai, hein? Jesus volta para você Então esteja pronto Porque ele está mais perto Do que você pode imaginar Ele vai arrebatar um povo, sim E eu quero ainda dizer Que eu vou marchando ao encontro dele Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Me conheces Desde o ventre De minha mãe Soprou em mim Uma promessa Eterna Desde o trono Ao teu altar aqui Sentimos Tua presença Que está nos invadindo Sela teu cavalo branco E vem Galileu Rei dos reis Tenho Tenho Praça Pra te pertencer Noivo Meu azeite Já reservei Noivo Meu azeite Já reservei Marchando Eu vou Até teus braços Marchando Eu vou Correndo em tua direção Até teus braços marchando eu vou, eu vou correndo em tua direção Até teus braços marchando eu vou correndo em tua direção Até teus braços e nada vai roubar a minha coroa A minha coroa, nada vai, nada vai roubar e nada vai roubar a minha coroa Meu Deus, só me canto em mim Aleluia! Aleluia! Meu Deus, vem Senhor Jesus Sela teu cavalo branco e vem, vem Galileu, rei dos reis Tenho presta pra te pertencer, meu Deus Noivo meu azeite já reservei Noivo meu azeite já reservei Marchando eu vou, correndo em tua direção Meu Deus, até teus braços Marchando eu vou, correndo em tua direção Até teus braços marchando eu vou, correndo em tua direção Meu Deus, até teus braços marchando eu vou, correndo em tua direção Até teus braços marchando eu vou, correndo em tua direção Nada vai roubar Nada vai roubar Maranato, ora vem Senhor Jesus Osana 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 Nas alturas Ansiosa estou, ó meu Senhor Morrando em tua direção Até teus braços折ar Até teus braços marchando eu vou, correndo em tua direção Mais dez etapas Até teus braços marchando eu vou, correndo em tua direção Até teus braços marchando eu vou, correndo em tua direção Até teus braços marchando eu vou, correndo em tua direção Até teus braços Eu vou, meu Deus, aleluia 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 Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui Aleluia, minha benção Oh glória a Deus Oh meu Deus Aleluia Tu és lindo Deus Eu amo te louvar Eu amo te adorar, meu Deus Você que está em casa aí, aproveita Essa canção e faça como uma oração pra você Porque o mesmo Deus que está aqui, que eu estou sentindo aqui Está entrando na tua casa, meu irmão Está aí do teu lado, aproveita Diga preciso de uma benção Não vou desistir sem ela Eita Eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor Eita Jesus, me tocar Já na hora da luz Do dia raiar Lá estava a cena Que me impressionou O anjo Eita Jesus E você e Deus E jamais desistir Jamais desistir Vai desistir, por que então? Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Na mal De tanto Ele Se sinta O anjo Eita E abençoado Ele foi Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela Eu não vou Não vou sair daqui Declare aí, irmão Não posso mais ficar Sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim Eu preciso, Deus Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela Eu não vou Sair daqui Não vou Aleluia Não posso mais ficar Sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim Sobre mim Sobre mim Oh, aleluia Aleluia Venção de Deus Repeta todo o julgo Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua benção Sem sua benção Na mão De tanto ele insistiu O anjo Eita Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi Sem ela Eu não vou Não vou sair daqui Não vou Não posso mais ficar Não sairia dali Nada vai impedir Nada vai impedir Nada vai impedir Nada vai impedir Eu sou que eu sou Eu profetizo Tem um são de Deus Aí vai Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela Eu não vou Eu sou que eu vive Só saio Eu profetizo Aleluia Aleluia Receba aí Sente-me Sente-me Nada vai impedir Eu sou De Deus Sobre mim Sobre mim Sobre mim Eu sou De Deus Sobre mim Sobre mim Glória Aleluia Oh Deus É Oh Aleluia Glória a Deus Muita gente acha Que quem tá com o microfone Na mão Tá sempre pronto Pra tudo Cassiane tá sempre pronto Pra cantar A Ju A Ju tá sempre pronta Pra falar Cantar a bispa Mas não é assim Nós não somos Super heróis Não vai sair uma capa E de repente A gente vai sair voando Com super poder Nós somos iguais a você Simplesmente servos E adoradores Do Senhor Mas a pergunta Que eu sempre ouço De Deus é Filha Você vai me lá adorar Você vai louvar O meu nome Ou você vai murmurar Porque eu não posso Ser teu Deus Só quando eu faço O que você espera Eu sou Deus Sou Deus E ponto Porque adorar o Senhor Quando ele realmente Faz exatamente O que a gente quer Qualquer um adora Mas o verdadeiro adorador Adora o Senhor Em todo o tempo Até quando ele Te diz não Hein E olha Que por incrível Que pareça Eu já ouvi muito Não De Deus É Cassiane É verdade Não é não Ju Bispa Quantas vezes A gente chora E não pense você também Que eu já não quis Ficar de mal De Deus Vou ficar de mal Olha o dedinho Aqui Só que ele vai continuar Sendo Deus E nós Sem ele O que seríamos Então eu te convido Ainda Nessa noite Ai meu Deus Dois anos De transpiro Eu transpiro adoração Coisa linda Você vai cantar comigo Uma música Que está fazendo 20 anos Que eu gravei E o povo Continua cantando Como se eu tivesse Gravado ontem Oh gente Isso é presente De Deus Para mim Eu ainda choro De gratidão Porque Não que eu mereça Mas ele quis fazer Então Eu me coloco No lugar De adorador Assim Para te convidar Você em casa Para adorar A ele Comigo Com o seu coração Não importando A situação Que você esteja Passando Ou se você Está chorando Não de gratidão Mas porque você Não está aguentando A situação Que você está Mas eu estou aqui Para te dizer Meu irmão Adora Louva Louva Sabe por quê? Sabe por quê? Deus vai na frente Com muito Louva Aleluia Aleluia Oh meu Deus Eu vou te louvar Senhor Deus não rejeita A oração Oração É alimento Nunca vi um justo Sem resposta No sofrimento Ele não deixa Ele não deixa Não, 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 não Basta somente Esperar O que Deus Irá fazer Quando Ele estende Quando Ele estende Quando Ele estende Suas mãos É o quê? É a hora de vencer Vai Então Simplesmente Simplesmente Tá chorando Love Precisando Love Tá sofrendo Love Não importa Love Seu mundo Não importa Invade O céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Sentindo os espinhos Ordena os anjos Pra cantir e lutar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite De noite A de dia Erga essas mãos Sua bênção Chegou Começa a cantar Com muito Com muito Com muito Com muito Com muito Olha só Tem uma coisa pra dizer Quando eu cheguei aqui Eu dei um abraço Na bispa E ela me falou assim Você sabe como a Juliana Te ama Desde pequena Eu falei Eu não posso nem negar Né menina Eu fiz 38 de carreira Esse ano Então eu queria muito Que a Ju viesse Cantar essa canção Comigo Vem com a pantufa Vem do dia que você quiser Você tá grávida Pode tudo Eu tenho um amor Muito grande Deus me deu um amor Muito grande A gente não se fala Todo dia não Né Mas Ai eu acompanho ela Eu acompanho Olha eu acompanho a família O Rafa Deus abençoe E assim É uma alegria Muito grande Poder ter vindo hoje aqui Deus sabe a luta Que foi hoje Mas eu falei Eu tenho que estar lá Com ela Porque é um momento Tão especial Pra vida dela E eu queria cantar E eu queria cantar essa canção Porque é uma canção Que marca muito O meu ministério Eu falei aqui Ela tá fazendo 20 anos Né De vida E eu louvo a Deus Todos os dias E quando eu não canto Alguém vem e pede Pra cantar Então eu acho que pra eu cantar Com você Tem que ser com muito louvor Né Aleluia Então canta comigo Em nome de Jesus Me dá esse privilégio Meu Deus Aleluia Oh glória a Deus A gente precisa entender O que Deus está falando E quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Eu sei Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então love Então love Simplesmente love Simplesmente love Tá chorando love Tá chorando love Precisando love Precisando love Tá sofrendo love Tá sofrendo love Não importa love Não importa love Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Rebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erra sua mão Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Adora o Senhor Com muito louvor Exalte ao Senhor Com muito louvor Corte ao Senhor Sempre, sempre, sempre Como então Ela tá com carinha de banho Adolindo, mãe Como então Deus, obrigada Louvor Aleluia Obrigada, meu amor Agora eu vou falar um pouquinho também Eu tava ali embaixo e falei Depois dessa música Eu vou ter que subir lá E falar um pouquinho com ela Mas Ela já começou a música Falando o que eu tava pensando E o que eu já tinha Dito Há um tempinho Sobre Como é maravilhoso As pessoas Não sabem Como é maravilhoso Você ser abençoado Por uma coisa Que você faz Você canta Você louva Você prega Através do louvor E você Ouve testemunhos Ouve alguém pedir Você cantar Tal música Porque em algum momento Abençoou a vida dela É um sentimento Que não dá pra explicar Realmente essa gratidão A gente não tem como Não tem como Devolver pra Deus Não tem como Eu em dois anos Ou em dez Cantando Ou ela Com essa música Há vinte anos E com o ministério Há mais tempo E sempre Sempre vai aparecer alguém Mas eu tenho certeza Que Deus não deixa Nem a gente ver tudo Senão a gente fica Um pouquinho soberbo Mas o que Deus Tem feito Através da vida dela Ele pode fazer Através da sua vida também Não importa Se é cantando Ou se é pregando É fazendo a sua parte Com Deus Fazendo aquilo que Ele te chamou Aquilo que ele te escolheu Pra fazer Fazendo da melhor forma Se você É faxineira Faça da melhor forma Se você É manicure Faça da melhor forma Se você É médico Faça da melhor forma Sempre O nosso melhor Pra Deus Pra honrar a Ele Aonde a gente estiver E com certeza O testemunho da sua vida Vai abençoar outras vidas Não é só O testemunho de louvor Que abençoa Testemunho de vida Como você se comporta Como você vive Na presença de Deus Isso muda sim As vidas É claro que a gente foi Bem privilegiada Por Deus Aqui os meninos também A equipe Porque É maravilhoso Poder Louvar o amor de Deus É maravilhoso Poder fazer A obra dele Cantando E louvando É um privilégio Nosso E que a gente possa Cumprir também Esse chamado Até o último dia O dia que ele nos chamar Continua cantando Pra gente Falei um pouquinho Só pra ela respirar também Bebe uma aguinha ali Vou beber uma aguinha Aleluia Mas não sai daqui não Que eu quero que ela tá quinta E não é contigo Aleluia Eita A minha mãe fica só olhando ali Eu pulando Ah Jesus Segura nós É agora Aleluia Olha só Eu queria agradecer O pessoal que veio me acompanhar Eles fazem parte do ministério De louvor da nossa igreja Da Adelpha E o pastor nos liberou Né gente Aleluia O Amós Aquela ali O abenço André 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 A Bruna A Bruna Que é a minha outra barriguda O Rodrigo Que vieram nos assessorando E eu agradeço O carinho Com que você Mais uma vez A gente fala pelo zap zap Tá irmãos E a gente foi uma bênção Graças a Deus Deu tudo certo Amém Obrigada por tudo E finalmente você veio Né Aleluia Logo pra comemorar Esse dia lindo Com a gente E tá sendo maravilhoso Eu vou ficar aqui só Fingindo Tá gente Não vou cantar muito É porque aí Ela só faz assim Desse lado Tem poder Vamos lá Vamos lá É Você sabe Deixa chover Deixa chover na tua casa A chuva de Deus Uma chuva diferente Agora está se formando No céu Temporal de bênção E poder O calor tão glorioso Invade toda a igreja Recebe aí irmão Aleluia Ô glória Quinhentos graus De puro fogo Santo e poder Pra fazer a enfermidade Desaparecer Pra fazer o inimigo Fugir de você Uma nuvem de vitória Está sobre a igreja A previsão de Deus Diz que vai chover Vai chover E paz estranha Por todos os lados E nesse temporal Quero sair molhado Molhado e revestido Por esse poder Agora o impossível Vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Está chovendo Nesse lugar Uma chuva de poder Vai, vai Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva Eu posso ter que dar A mãozinha na mãozinha Aleluia 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 De lá E a tua Dois irmãos Com a atenção Nas mãos Vejo milhares De anjos Jum Para cá Desse um lado tem poder Pra lá Desse um lado tem poder Você em casa também vem Aponta lá vai Sendo batizado dando glória Ali no meio o fogo cai Toda a eternidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Expulsa a eternidade aí em nome de Jesus Aleluia Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo que aflige você Quinhentos graus de puro fogo, sangue e poder E já fez a enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de nascer Uma dúvida de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover Vai chover E deixa chover E deixa o tempo na presença e poderão Olha a alegria que não é de Deus Aleluia Vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Eita glória Agora o pessoal que tá em casa fica de pé né Levanta desse sofá aí Levanta a mãozinha pro alto e vamos cantar junto Vamos lá Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia Aleluia tá aqui Glória e aleluia de lá E não dá você mãos Como a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Pra cá Deste lado tem vitória Aqui na frente tem irmã Eita glória Sendo batizado e dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Ali no meio Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Pelo santo nome de Jesus Pra finalizar Ali no meio vai Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste Sai Pelo santo nome de Jesus Aleluia Eita glória A mãozinha lá no alto hein Quinhentos graus de repuro Fogo santo e poder É poder É poder Aleluia Eita Deus Louva mais pra gente Acabou nada Acabou? Acabou a Isola que era a última Não gente Polícia? É Senão dá problema Senão não volta irmão Aleluia Né? Eita Deus Estão perguntando O que está acontecendo aqui O céu desceu irmão Aleluia Então vem todo mundo aqui Vem 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 gente Vem 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 Everybody Corre Rápido gente Rápido Aleluia Batata Batata Jesus quem é esse Ajuda aí Faz um chiada aí pra gente O ok O ok Já que mandaram acabar Então Pois é Hã? É bom É bom A última Então eu ia me despedir Agora não vou mais Glória 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 Ah então deixa ela se despedir aqui Mais uma então Gente Ah eu pensei que já estava no chão A minha mãe mandou Oh não meu filho Aqui quem Então vamos embora Manda quem pode Obedece quem tem juízo Pode ficar aí Pode ficar aqui Pode ficar Pode Então tá bom Não é bom que eles vão cantar comigo Eu quero ver Olha Quem é crente desde criança Eu tenho que conhecer Porque senão eu vou bater Quero ver agora Viu? Quero ver hein Vamos lá Toca aí irmão Aleluia Vamos ver Vamos ver Vamos ver se esses meninos É crente mesmo Viu? Eu sei que a tua vida Por aí Não é tão fácil De seguir Mas avante Você tem que ir Jesus é quem te ama E te quer bem Tu vai te ver Só que ele tem Eita Jesus Ele sabe Pra te dar Pra te dar Você tem que lutar E acreditar Sai do vocal É o teu escudo Então levante o... Vem pra cá vocês também Pra ficar aqui ó Porque Jesus é quem é que você tem que lutar Porque Jesus contigo é Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Vai, vai Não pense que a vida acabou Você tem que lutar Você tem que lutar Pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque a vitória é pra você Deus tem Se o mar da vida em tua frente está Deus abre o caminho Nesse mar E você vai passar Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar Os inimigos teus Quando eu estiver Frente ao mar E não puder Abre a pensar Já me estima Em qualquer Só ele abre o mar Não tenha medo Irmão Se atrasou Deus vai te Atravessar E você vai Enclamar Toda vez que o mar vermelho Tiver que passar Chame logo esse homem Para te ajudar É nas horas mais difíceis Que ele mais te vê Pode chamar esse homem Que ele tem poder Se passar o teu corpo Não vai te queimar Se nas águas tu passarem Não vai te afogar Faça como Israel Que o mar atravessou E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Do outro lado cantou Agora pode dizer amém Não vai te afogar Não vai te afogar Vou seguir Vou seguir Vou seguir Vou levar Comigo a minha cruz Se espinhos ferem os seus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Não desistam Não desistam Aleluia Aleluia Nós te louvamos Te agradecemos Deus Porque só tu É digno Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o Pai Só cantando assim Só cantando assim Para sempre cantarei Obrigada Ju Obrigada Ju Fiquei com glória Eita glória Cantarei Mas sempre cantarei Mas sempre cantarei Eita glória Meu Senhor Ó manter a frente com o Pai Mas sempre cantarei eita glória